Então, conforme já foi dito pelo prefeito, é importante que a partir de sábado o uso de máscaras estará liberado, ou seja, se tornar facultativo em todos os ambientes abertos, mas em ambientes fechados continua sendo obrigatório. Como já tinha sido declarado em referências anteriores, o comércio está com todas as suas atividades liberadas, serviços, vários restaurantes, com 100% de ocupação, mas mantendo a utilização de máscaras nos locais fechados e os demais cuidados sanitários, como o gel por gel e lavadas em mãos e tudo. Então, tudo o que é já colocado. Próximo. Em relação aos eventos, tem uma preocupação muito grande de todos que nos consultaram, eles passam a estar liberados a partir de sábado, sem a necessidade de autorização prévia. Não é mais necessário o pedido de autorização para os eventos, desde que se mantenha uma capacidade de utilização do local de 70% e a obrigação de apresentação do esquema vacinal completo, ou então um teste negativo PCR 48 horas antes, ou o de antígeno 24 horas antes. Então, o questionamento sobre shows, feiras e demais eventos com o público na cidade de Rio de Janeiro está liberado com essas condições. Próximo. As casas noturnas, onde estamos mantendo de 50% a sua utilização, ela volta a ter 100%, mas diferente de bares e restaurantes, por ser o local mais fechado, continuamos exigindo a apresentação do esquema vacinal completo, ou teste conforme o decreto. Próximo. Em relação às atividades ao ar livre, mantém-se os 70% de ocupação, sem a necessidade da utilização de máscaras. Próximo. Em relação aos esportes profissionais, principalmente o futebol, eles continuam seguindo as diretrizes do plano São Paulo e das suas respectivas federações. As colherárias voltam a poder fazer o rito completo dos seus velórios, isso ficou liberado, tendo uma condição. no caso dos óbitos que tiveram como diagnóstico menos de 20 dias, aí continuam as restrições e a urna deve ser fechada. Se o óbito ocorrer com um diagnóstico superior a 20 dias, fica liberado por um febre. A fiscalização continua sendo exercida de forma individual ou conjunta em todos os locais, apesar de não haver mais a necessidade da autorização prévia, ela poderá ser feita a qualquer momento, tanto para a fiscalização geral, o GCM é a nossa guarda do Porto Vitano, a vigilância secretária e o PROCON. Próximo. É isso, então. Obrigado, secretário. Muito obrigado muito.